Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora, é sofrimento parece castigo De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado, pedindo pra Tjesca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada por dentro, eu sinto meu coração chorar Ai meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Tjesca foi embora e me deixou infeliz Ai meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Tjesca foi embora e me deixou infeliz Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora, é sofrimento parece castigo De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado, pedindo pra Tjesca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada por dentro, eu sinto meu coração chorar Ai meu Deus do céu, a Tjesca foi embora e me deixou infeliz Ai meu Deus do céu, a Tjesca foi embora e me deixou infeliz Ai meu Deus do céu, a Tjesca foi embora e me deixou infeliz Ai meu Deus do céu, a Tjesca foi embora e me deixou infeliz Pela estrada eu vou, na escuridão Não posso vacilar, no volante do meu caminhão Piso pronto e vou ligeiro, eu quero é chegar Pra encontrar meu amor, e aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Foi doente disparada, caminhoneiro do amor Foi doente disparada, caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou, na escuridão Não posso vacilar, não posso vacilar Não posso vacilar, no volante do meu caminhão Piso pronto e vou ligeiro, eu quero é chegar Pra encontrar meu amor, e aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Foi doente disparada, caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro, caminhoneiro do amor Foi doente disparada, caminhoneiro do amor Foi doente disparada, caminhoneiro do amor Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar, o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que lhe dei Digo! 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 Mate o canar, divanar, oh oh divanar, mate o canar, divanar. Segura a pia, é o breão das vaquejadas do meu Brasil. Deixa aí! Alva seus defeitos, é minha virtude, eu mudo de casa caso você mude. Primeiro não use, sombra não coloque, seu rosto é perfeito sem nenhum retorque. Não mude o corte, não pique os cabelos, você faz moda sem seguir modelo. Anéis pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Deixa aí! Telefone para contato 8251-7962 Deixa aí! Quem muda o caráter muda a consciência, é essencial manter a essência. Como com arte ou artificial, não escolhe o brilho de que é natural. Você tem algo que só Deus explica, quanto mais cedo e mais bonita fica. Como foi ontem que seja amanhã, eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Corro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da zumbra pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu ela sou um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da zumbra pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Saiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Pede de me procurar Pede de me procurar Pede de me procurar Pede de me procurar A flor da noite É uma boate aqui na zona sul A dor do amor É contra o amor E a gente cura E buscar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vem se agoniçando No clarão da aurora Dois integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou É uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite A flor da noite Na boate azul Doente de amor Procurei remédio Procurei remédio Na vida noturna A flor da noite A flor da noite É uma boate Doente de amor Noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou É uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Rocha aí Telefone pra contato 82517962 Rocha aí Segura Segura Pião É o bregão Apaixonado do Brasil Mano balada Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra seu coração Mas a madrugada Mas a madrugada vem me procurar A madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra Jura que é de pedra seu coração Jura que é de pedra seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance E uma distração Meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe vem me procurar Saiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe vem me procurar 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 Achei Achei Esse é o bregão apaixonado do Brasil Mano Balada Tá no meu baladar Tá no meu olhar Olhando Meu amor, seu amor Fica lá deixado em mim Tá no meu coração Na luz e no ar Um ano foi me entregando Dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal Se tô mal eu te chamo Quando visite paz Eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mais uns duzentos anos Vem cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Amor que não tem fim Quando visite paz Eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mais uns duzentos anos Vem cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Segura a pia É o bregão apaixonado do meu Brasil Quero lhe falar uma história amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa trancado Me bota a culeira, me põe pra dormir Me faz o carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh lida, não demore lá no cabaré O horte mais cedo que estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh lida, não demore lá no cabaré O horte mais cedo que estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nessa ilusão Mas você é o meu remédio para curar a minha paixão Mas você é o meu remédio para curar a minha paixão É o gregão apaixonado das vaquejadas do meu Brasil Quero lhe falar uma história amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa trancado Me bota a culeira, me põe pra dormir Me faz o carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh lida, não demore lá no cabaré O horte mais cedo que estou te esperando Gostoso é viver te amando Gostoso é viver te amando Oh lida, não demore lá no cabaré O horte mais cedo que estou te esperando Gostoso é viver te amando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nessa ilusão Mas você é o meu remédio para curar a minha paixão Mas você é o meu remédio para curar a minha paixão faz de mim Achaí Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Norte e até orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note É imita da tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou ebriagar-me Vou dormir para não ver Outro homem te abraça Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Norte e até orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note É imita da tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou ebriagar-me Vou dormir para não ver Outro homem te abraçar Mano balada, o som nas aqueijadas É o bregão apaixonado do Brasil Mano balada, o som nas aqueijadas É o bregão apaixonado do Brasil E eu pego com tanta saudade Telefone toca Você não me atende Eu tô quase louco Pra dizer que sinto Eu tô te amando Eu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Mostra aí Obregão apaixonado do Brasil Contato para show 82517962 Mostra aí Alô meu vaqueiro de todo o Brasil É mano balada o som das vaquejadas É o bregão, é o bregão Não admito que me fale assim Sou o seu decimocisto pai Sou primogênito do teu avô Primeiro curandeiro Sou conviteiro das mulheres Que corriam sobre o seu nariz Se deve respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa fulgurante Quem se bate fogo É o asteroide pequeno Que todos chamam de enterrar É um asteroide pequeno Que todos chamam de enterrar É o bregão apaixonado O bregão das vaquejadas Segura a pia É que a pia É que o petonha nesse seu olhar Em quatro elos Tendem suas mãos Cala de boca companheira Vai embora Que má criação Deu outro jeito, não se disimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa furgurante que espatifou É o asteroide pequeno que todo chão de terra É o asteroide pequeno que todo chão de terra É o asteroide pequeno que todo chão de terra É o asteroide pequeno que todo chão de terra Arrancha aí Segura a piada É o bregão apaixonado das vanejadas Mano balada O som das baladas Mostra aí É o bregão calypso Mano balada Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do teu lado, quero te ver chapado Com pó do amor Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do teu lado, quero te ver chapado Com pó do amor Com pó do amor Você viaja nas ondas do mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado Com só coração Se você é carente, venha ser dependente Desse rol natural Venha ser traficante Com amor o bastante, pra levar seu astral Mostra aí Sou, 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 sou o traficante Eu sou, sou, sou o traficante do amor Eu sou, 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 sou o traficante do amor Com o traficante do amor Com o traficante do amor Amor saí Dá uma no balada É o bregão Apaixonado do Brasil Amor saí Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do teu lado, quero te ver chafado, concordo o amor Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do teu lado, quero te ver chafado, concordo o amor Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado, com só coração Se você é careta, venha ser dependente desse rol natural Venha ser traficante, com amor o bastante, pra levar seu astral Eu sou, 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 sou o traficante Do amor, o, 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 traficante Do amor, o, 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 traficante Do amor Mas aí, já vai pegar uma paixão marco do Brasil Segura, pião! É, o bregão apaixonado do Brasil Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procure, mas sempre te esqueça Eu posso atender sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, eu chorei de saudade Relendo as cartas, sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me pade Eu mato esse amor, vou me matar Com ciúme É, o bregão apaixonado do Brasil Mano balada Arrocha aí O dia inteiro te odeio, eu te busco e te caço E no meu sonho de noite, eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar na verdade, nem te amar na mentira Ainda ontem, eu chorei de saudade Relendo as cartas, relendo as cartas, sentindo perfume Mas, o bregão apaixonado do Brasil Mas, o que fazer com essa dor que me invade Eu mato esse amor, vou me matar o ciúme Arrocha aí Mano balada O som das baladas, as vaquejadas Telefone pra contato, 825179-62 Arrocha aí O bregão apaixonado do Brasil Mano balada Pensando bem Você se merece Mas a nossa história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de um amigo, é de uma amiga Agora eu vou contar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertir e trair Cada boca estava aqui Quando ele se falou da lanche aqui Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei E te confiei Onde foi que errei Sua ingrata Arrocha aí É o bregão apaixonado das vaquejadas Arrocha aí Pensando bem Quem me deram saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Infelizmente o que sabe Se você trouxer Se você trouxer Se ela não voltar Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer É o bregão apaixonado do Brasil Mano balada E me deram saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Infelizmente o que sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Quem me deram saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente o que sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar Ela passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxer Me pagarei E lhe pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais Não vou mais na minha casa Lago tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Eu cheguei Eu cheguei Vou botar pra gerar Avisa todo mundo E vem pra cá Os tops estão comigo As gatinhas estão também Nós vamos botar É pra gerar Bota um gelo pra mim O paredão já tá tocando E hoje eu tô afim De dançar De zoar Chama pra mim Tô comendo água Eu não tô nem aí Se liga no piseiro Dança esse piseiro Toma esse piseiro Vem pro meu piseiro Chama no piseiro Quem quer gastar dinheiro Chama Se liga no piseiro Dança no piseiro Toma esse piseiro Vem pro meu piseiro Chama no piseiro Quem quer gastar dinheiro Chama A rede lá A rede cá Avisa todo mundo E vem pra cá A rede lá A rede cá Avisa todo mundo E vem pra cá A rede lá A rede cá Avisa todo mundo E vem pra cá A rede lá A rede cá Avisa todo mundo E vem pra cá Chama É o malu, balada, o piseiro Bota um gelo pra mim O paredão já tá tocando e hoje eu tô afim De dançar, de zoar, chama pra mim Tô comendo água, eu não tô nem aí Se liga no piseiro, dança esse piseiro Toma esse piseiro, vem pro meu piseiro Chama no piseiro, quem quer gastar dinheiro chama Se liga no piseiro, dança esse piseiro Toma esse piseiro, vem pro meu piseiro Chama no piseiro, quem quer gastar dinheiro chama A rede lá, a rede cá Avisa todo mundo e vem dançar A rede lá, a rede cá Avisa todo mundo e vem dançar A rede lá, a rede cá Avisa todo mundo e vem dançar A rede lá O Brasil já tá tocando e hoje eu tô afim A rede lá, a rede lá, a rede cá Eu tô afim, monte e vem dançar A rede lá, a rede cá É o bregão apaixonado do Brasil, mano balada Pensando bem, você se merece, mas a nossa história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga, ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou contar pra ela, da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, pra ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar, se foi divertir e trair Cala a boca, estava aqui, quando ele se falou da lanche aqui Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, onde foi que errei, sou ingrata Pensando bem, você se merece, mas a nossa história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga, ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou contar pra ela, da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, mas pra ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar, se foi divertido e trair Cala a boca, estava aqui, quando ele se falou da lanche aqui Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, onde foi que errei, sou ingrata Segura, pião, canção das aquejadas É o bregão apaixonado, mano balada A pegada é essa, meu irmão É lamba-chapa Tu vai mexendo mulher Vai mexendo como nas cadeiras Mexe bem gostoso Que é pra levantar poeira Tu vai mexendo mulher Vai mexendo como nas cadeiras Mexe bem gostoso Que é pra levantar poeira Eu te pego de jeito E te ponho de pernas pro ar Quero ver tu rebolar Quero ver tu rebolar Eu te pego de jeito E te ponho de pernas pro ar Quero ver tu rebolar Quero ver tu rebolar E o som tá bom Pra tocar no paredão E o suor tá escorrendo Aqui dentro do salão E o som tá bom Pra tocar no paredão E o som tá escorrendo E o som tá escorrendo aqui dentro do salão Essa é a pegada Essa é a pegada papai Lamba-chapa Repertório novo Mano-balada Tu vai mexendo mulher Vai mexendo como nas cadeiras Mexe bem gostoso Que é pra levantar poeira Tu vai mexendo mulher Vai mexendo como nas cadeiras Mexe bem gostoso Que é pra levantar poeira Que eu te pego de jeito E te ponho de pernas pro ar Quero ver tu rebolar Quero ver tu rebolar Quero ver tu rebolar Que eu te pego de jeito E te ponho de pernas pro ar Quero ver tu rebolar Quero ver tu rebolar E o som tá bom Pra tocar no paredão E o suor tá escorrendo Aqui dentro do salão E o som tá bom Pra tocar no paredão E o som tá escorrendo Aqui dentro do salão E o som tá bom, tá tocando o paredão, e o suor tá escorrendo aqui dentro do salão Essa é a pegada papai, lamba chapa, mano balada, repertório novo Telefone pra show pra galera aí, ou se bola, 98, 98, 2, 51, 79, 62 É a pegada papai Tchau Alô vaquejada do meu Brasil Aqui é mano balada O som das baladas, o som das vaquejadas Deixa aí Meu ex amor se não for pedir muito, teve uma chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora, que seu ex agora não quer ser mais isso Mas se comigo no final de semana, em Macabana fez em meus abraços E até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços Arrancha aí Segura a pinha Toque meu rosto e aquece meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível ou quase impossível Ou só será possível se você quiser Juro pra Deus, se você me der um sim Você será pra mim eternamente amado Eu sei bem muito, se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei bem muito, se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Segura a pinha Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha logo no quarto trancado Eu faço o pecado que nos leve ao céu Depois da troca, na troca de afeto No seu alfabeto eu vou voar Eu sei E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Arrancha aí Mano balada Segura a pinha Alô vaquejada no meu Brasil Teu ex-amor se não for perder muito Teve uma chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora E seu ex agora não quer ser mais isso Mas se comigo final de semana É em Macabana que já tem meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Segura a pinha Toquei meu rosto e aqueci meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível ou quase impossível Ou só será possível se você quiser Juro pra Deus se você me der um sim Você será pra mim eternamente amado Você bem mude se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Você bem mude se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Arrancha aí Manda o balado O som das vaquejadas Como o geólogo do seu coração Desde que eu dei seu corpo sem véu Me ponha logo num quarto trancado Que eu faça o pecado que nos leve ao céu Depois da troca na troca de afeto No seu alfabeto eu vou rolar Eu sei E ainda tem certeza que eu só conto Quando eu marco e aponto no seu ponto de E ainda tem certeza que eu só conto Quando eu marco e aponto no seu ponto de E ainda tem certeza que eu só conto Quando eu marco e aponto no seu ponto de E ainda tem certeza que eu só conto Tira uma de bacana pra comemorar Três dias de bar, três dias de bar Junto com a mulherada pra lá e pra cá Ele se achar, ele se achar Tira uma de bacana pra comemorar Três dias de bar, três dias de bar Junto com a mulherada pra lá e pra cá Ele se achar, ele se achar Toma cuidado Que a mulherada pega o teu telefone E liga pra tua mulher Que faz de doido Que o pau te acha Elas deixam a conta e ainda dão no pé Tu fica aqui E não volta pra casa Senão o pau te acha A mulher tá doida Doida, doida, doida Tu não entra em casa Tu não entra em casa Tu fica aqui E não entra pra casa Senão o pau te acha A mulher tá doida Doida, doida, doida Tu não entra em casa Tu não entra em casa Alegria FM 91.5 Programa amanhã Com alegria O Washington Camp Tira uma de bacana Pra comemorar Três dias de bar Três dias de bar Junto com a mulherada Pra lá e pra cá Eles se achar Eles se achar Toma cuidado Que a mulherada pega o teu telefone E liga pra tua mulher Que faz de doido Que o pau te acha Elas deixam a conta e ainda dão no pé Tu fica aqui E não volta pra casa Se não o pau te acha Se não o pau te acha A mulher tá doida Doida, doida, doida Tu não entra em casa Tu não entra em casa Tu fica aqui E não volta pra casa Se não o pau te acha Se não o pau te acha A mulher tá doida Doida, doida, doida Tu não entra em casa Tu não entra em casa Tu fica aqui E não volta pra casa Se não o pau te acha Se não o pau te acha A mulher tá doida Doida, doida, doida Tu não entra em casa Tu não entra em casa Tu não entra em casa Doida, 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 doida Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras são iguais E agora tudo que eu as quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora A luz do teu olhar No fim do túnel E no espelho A minha solidão O céu da ilusão Que não se acaba A música do tempo Que não para E sabe tudo Estará sorrindo Quando eu voltar Vejo amanhã De sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa Sou levado pelo movimento Que tua falta faz O céu da ilusão Que não se apaga A música do tempo Que não para E sabe tudo Estará sorrindo Quando eu voltar É o bregão apaixonado Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Piso fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Pra encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhão Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Foi doente disparada Caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Foi doente disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Na escuridão Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão No volante do meu caminhão No volante do meu caminhão Piso fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Pra encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Foi doente disparada Caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Foi doente disparada Caminhoneiro do amor Foi doente disparada Caminhoneiro do amor Caminhoneiro do amor Caminhoneiro do amor Sucesso bregão apaixonado no Brasil Caminhoneiro do amor Mano balada Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Por onde ela anda Infelizmente O que sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você E me deram saber nesse instante Por onde ela anda Vai ir a buscar ela passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxer Lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Acha aí Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E largo o tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer É o bregão apaixonado do Brasil Mano balada Na rocha aí Ele dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Eu quem sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você E me deram saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Eu quem sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar ela Passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxer Me pagarei Lhe pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa Eu largo tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Arrocha aí! Se ela não voltar Sou capaz de morrer Arrocha aí! Uma do balada O som das baladas É o bregão apaixonado do Brasil! Sou capazDoes O som das baladas Ai que erra O som das baladas Mas na minha casa Que cobertura É a acabeza Mas na minha casa É lá Meu bem, te ligo, com tanta saudade Telefone toca, você não me atende Eu tô quase louco, pra te dizer que sinto Eu tô te amando, meu bem eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorar, sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Você é o bregão apaixonado do Brasil Mano balada Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorar, sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Obregão apaixonado do Brasil Contato para show 8, 2, 5, 1, 7, 9, 6, 2 Mostra aí É o bregão calipso Mano balada Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do teu lado Quero te ver chapado Com pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do teu lado Quero te ver chapado Com pó do amor Com pó do amor Você viaja nas ondas Do mar da paixão Fique assintonizado Totalmente ligado Com só coração Se você é carete Venha ser dependente Desse rol natural Venha ser traficante Com amor o bastante Pra levar seu astral Mostra aí Sou, 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 sou Sou o traficante Eu sou, sou, sou O traficante do amor Eu sou, sou, sou Sou o traficante Eu sou, sou, sou O traficante do amor Oh, 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 oh O traficante do amor Avança aí É o Ano Balada É o Bregão Apaixonado do Brasil Avança aí Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do teu lado, quero te ver chapado, concordo amor Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do teu lado, quero te ver chapado, concordo amor Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado, com só coração Se você é careta, venha ser dependente, desse rol natural Vinha ser traficante, com amor o bastante, pra levar seu astral Sou, 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 sou traficante Eu sou, sou, sou traficante do amor Eu sou, 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 sou traficante Eu sou, sou, sou traficante do amor Oh, sou, sou, sou traficante do amor Oh, sou, sou traficante do amor Faça aí, é o bregal apaixonado do Brasil Eu sou, sou traficante do amor Pela estrada eu vou na escuridão Pela estrada eu vou na escuridão Piso fundo e vou na escuridão Piso fundo e vou na escuridão Eu sou, sou traficante do amor Eu sou, sou traficante do amor Eu sou, sou traficante do amor Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Corrido em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou na escuridão Eu sou, sou traficante do amor Não posso vacilar No volante do meu caminhão Pela estrada eu vou na escuridão Pela estrada eu vou na escuridão Caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Pela estrada eu vou na escuridão Pela estrada eu vou na escuridão Caminhoneiro do amor Sucesso bregão apaixonado no Brasil Sucesso bregão apaixonado no Brasil Sucesso bregão apaixonado no Brasil Mano balada Que me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe e não quer me dizer E os passarinhos que voam ao distante Sabe muito bem onde anda você E me deram saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente o que sabe não quer me dizer E os passarinhos que voam ao distante Sabe muito bem onde anda você Vai ir lá buscar ela passarinho Traz essa mulher perto de mim Se você trouxer lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e largo o tempo a beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer É o bregão apaixonado do Brasil Mano balada Nossa aí Quem me deram saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe não quer me dizer E os passarinhos que voam ao distante Sabe muito bem onde anda você Vai ir lá buscar ela Passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer lhe pagarei lhe pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e largo o tempo a beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer É o bregão apaixonado do Brasil É o bregão apaixonado do Brasil Meu bem, eu te ligo com tanta saudade Telefone Telefone toca Telefone toca Você não me atende Eu tô quase louco Pra dizer que sinto Eu tô te amando 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 É o bregão apaixonado do Brasil Mano Balada Mano Balada Na rocha aí Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Então mostra aí O bregão apaixonado do Brasil Contato para show 82517962 Mostra aí É o bregão Calypso Mano Balada Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do teu lado Quero te ver chapado Com pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do teu lado Quero te ver chapado Com pó do amor Com pó do amor Você viaja nas ondas Do mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Com só coração Se você é carente Sou traficante Eu sou 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 traficante do amor Traficante do amor Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do teu lado, quero te ver chafado, concordo o amor Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do teu lado, quero te ver chafado, concordo o amor Com o pó do amor, você viaja nas ondas do mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado, com só coração Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural Venha ser traficante, com amor o bastante, pra levar seu astral Sou, 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 sou o traficante Eu sou, sou, sou o traficante do amor Eu sou, 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 sou o traficante Eu sou, sou, sou o traficante do amor Traficante do amor Ô 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí